Oxi, moleque, tu fez isso não, moleque, porcar... Vai pegar o porcê! Não, rapaz! Calma! Tudo é cá! Não, porcar... Ei! Tá brincado de quem, palhaço? Malhaço! Seu palhaço! O brincadeiro é sem graça, velho! Tá macadorando essa torcida... Oxi! Pinheiro! Que negão tem a mão que embora! Não, rapaz! Hoje eu vou trollar um negão Pichando o carro dele com vários nomes, tipo... Branquelo, com... Vai, negão! Negão, branquelo! Qual vai ser a reação do negão Que ele fica bufado, brabo, pra caramba! Mas... E aí, câmera, tu acha o que aí? Faço isso? Você que sabe! Tá vendo comigo? Não esquece de deixar teu like! Que o branquelo agora vai na maldade! Olha pra isso aqui, ó! Família, é o seguinte... O negão tá aqui dormindo... Olha só a placa que tem no quarto dele! Aviso! Entrada de sua mente de pessoas autorizadas! Eu sou uma pessoa autorizada! E aí, é o seguinte... Como ele tá dormindo porque ainda é cedo... Eu vou trollar, ele não vai ver... Ele ainda tá dormindo lá! E aí... E aí... Ligão, organiza! Mas vamos lá! E é o seguinte... Depois que eu terminar de pichar... Aí... Acorda ele! Ele tem um sono pesado! Não sei agora! Vamos com nós! Família! O primeiro nome vai ser o nome... Branquelo! Vai pra cá! Que cara! Taio. Taio. Que beleza. Toma. E aí... Eu ainda vou botar o X9 Vem cá, vem cá Não é doido pra cá assim, irmão, né? Até quando ele acorda ele vai ficar puto O frasquinho já acabou aí, hein? O frasquinho já acabou, hein? O frasquinho já acabou, hein? O que é isso? 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 Nego cavalo Eu vou botar o meu arroba no meu Instagram Nego cavalo 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 Saiu? Não Aí E agora vai pagar o concesso do carro aí todinho Que é dois mil reais a pintura Não tem dinheiro não, Legão E agora? Você rouba todos os meus porcentos Rouba os seus porcento o que rapaz? Você agora vai Rouba o mesmo Agora você vai ter que... Olha isso aqui rapazes Vem aqui, vem aqui Veja Ele não vai querer trocar de carro já Queria vender o carro E ele fez isso comigo velho Como é que pode? O negócio é isso? Por que esse caso é X9? Esse cara está merecendo a pista velho Olha lá, olha lá o X9 lá Todo esse cara é X9 Cadê o 9? Tu botou nem o 9 direito Cadê o 9? É o que? Pintura bem... Ó rapaziada Tinha brilhado E ele fez isso com a minha pintura velho Não vai ter o 9 não? Não, cadê o 9? Aqui Cabo safado Ele está merecendo a pista Não vai ficar assim não rapaziada Se tiver aí mil comentários Eu vou trolar ele Vou trolar ele de alguma forma Vai ter volta isso aí rapaziada Eu não gostei não dessa ideia não Mas quem faz os vídeos nem eu não Não é quem faz agora sou eu Agora vai ter volta isso aí Vamos embora, vamos embora Rapaziada o negócio ficou... Pelo amor de Deus Deixa o like aí Ele está bufado essa música comigo Eu não gosto não Quando ele disse que vai ter volta Eu tenho volta E as vezes é na cama